Todos os estabelecimentos, tanto os que recebem a categorização A, B ou C, são estabelecimentos que cumprem a legislação sanitária, que tem excelência no seu trabalho e que vão se diferenciando pela maior qualidade, pelo maior rigor, pela maior excelência, tá certo? Aí sim vai variando de C, B ou A, mas são todos os estabelecimentos que cumprem a legislação, aqueles que não cumpriram, aqueles que continuam sendo rigorosamente avaliados pelas vigilâncias sanitárias dos municípios, dos estados e no caso dos aeroportos pela própria Anvisa, esses continuam sendo monitorados, continuam sendo exigido deles que eles se adequem à legislação e passem a responder a todas as exigências da legislação. E os pendentes, eles foram fechados? Desculpa Os pendentes, só para a gente continuar aqui, foi A, B e C, e os pendentes, eles foram fechados? Não necessariamente, só 6% dos estabelecimentos foram caracterizados como pendentes e aí depende da irregularidade encontrada. Ele pode ter desde recebido um prazo para poder sanar essas irregularidades, ele pode ter sido multado ou ele pode ter sido, caso tenha reincidido ou a gravidade dos problemas encontrados, fechados. Sempre de acordo com o que já reza a legislação sanitária. O senhor falou que esse projeto é um indutor de qualidade, né? Então a evolução do primeiro para o segundo ciclo foi considerada satisfatória? Enfim, esse é o objetivo? Excelente. Foi muito importante porque nós tivemos, de fato, a capacidade de observar, desde a primeira autoavaliação, que o próprio estabelecimento fez conhecendo quais eram os critérios. Depois, na primeira avaliação e quando a gente fez a avaliação que seria a definitiva, a segunda avaliação, houve uma grande mobilização no sentido de prestar a maior qualidade. Ou seja, houve um crescimento objetivo entre os estabelecimentos que atingiram a classificação, a categorização A, inclusive entre estabelecimentos que na primeira avaliação eram considerados pendentes. Dos pendentes, que era um número bem maior, 75% ou foram para A ou B ou C. O que mostra, inclusive, já era observado na experiência internacional, que esses critérios, esses tipos de estratégias, de instrumentos, eles, de fato, têm potência para fazer com que os estabelecimentos prestem melhor serviço e que a população brasileira, quando for olhar o seu restaurante e ele tiver lá a classificação, a categorização como A, B ou C, ele está entrando num estabelecimento que cumpre a vigilância sanitária, ou seja, que faz manipulação, conservação, a preparação do alimento de forma segura em respeito à legislação. A dica é dar preferência, ministro, para quem tem um selo? Sempre, é porque nesse primeiro momento são 26 cidades, tá certo? E um universo de cerca de 10% dos estabelecimentos. Mas, à medida em que essa estratégia for universalizada, ou seja, estiver presente em todos os aeroportos e estiver presente em todas as cidades do Brasil, sem dúvida nenhuma, será um critério transparente para que o consumidor tenha mais segurança nos estabelecimentos que ele consome seus gêneros alimentícios. Quem receber o selo vai ser obrigado a deixá-lo à vista do público? Sim, logo na entrada do estabelecimento será fixado o certificado A, B ou C, o que na verdade é uma conquista, é uma vantagem também para o estabelecimento e para o consumidor, porque ele sabe que está entrando num estabelecimento que foi avaliado pela vigilância sanitária e que foi aprovado, e que foi categorizado como A, B ou C, ou seja, ele tem segurança de poder estar usando um estabelecimento que cumpra a legislação sanitária. Agora, ministro, nem todos os restaurantes foram visitados. Esse projeto, depois, a tendência é que ele se amplie? Sim, nós, inicialmente, começamos a trabalhar com 11 cidades que serão sede para a Copa do Mundo, estendemos para mais alguns municípios que solicitaram a participação, então foram 26 municípios, 11 aeroportos, e a ideia agora é, a partir de agosto, fazer uma grande avaliação, inclusive com a própria participação dos consumidores, dos comerciantes que podem participar através do site da Anvisa, né, e reavaliar e perceber as mudanças necessárias e, a partir daí, trabalhar com a ideia de universalizar a categorização para todos os aeroportos e para todos os estabelecimentos que comercializam gêneros alimentícios no nosso país. É mais segurança para o nosso consumidor, para o turista, para todo mundo, de poder contar com o estabelecimento que cumpre a vigilância sanitária. Por que não inclui as 12 cidades de saúde? Então, uma das cidades não aceitou participar, e como era um projeto piloto por adesão, o município de Salvador não participou, embora outros municípios do estado da Bahia e o próprio aeroporto do estado tenham participado da avaliação. Então, ficou, de fato, a critério de cada município, de cada estado, que era sede de Copa, poder participar ou não desse projeto. A bom dia.